salve salve rapaziada beleza seja bem vindo aí a mais uma gameplay de arcade e hoje eu vou estar ensinando para você né passando um pouco aí como evoluir seu glider o glider para quem é iniciante aí com o passar da sua experiência você aumentando sua experiência você ganha esse tipo planador aqui ó mas no jogo o nome dele é glider aqui ó o meu também simples olha só ele voa pouco e tal então galera para você começar a equipar espalhado pelo mapa tem esses portais aqui ó você identifica ele com essa porta aqui então você entra e você vai ser enviado aqui para a ilha da fantasia e vamos deixar carregar aqui então pessoal já carregou por aqui estamos aqui na ilha da fantasia ó gravei bem aqui depois do da entrada aqui vocês vêm aqui para a esquerda e desce por aqui ó e aqui tá a loja do para equipar os seus gliders esse aqui é o que a gente já tem né então de dinheiro você vai precisar de um gol de setenta e cinco prata e setenta e cinco label lembrando e aqui você vai enxergar vai apertar aqui ó e você vai comprar o que você vai precisar comprar só esses três aqui ó e aí a gente vai fazer o mesmo caminho eu não vou puxar o e aí eu vou chamar o comilão aqui e você vai fazer o mesmo trajeto aqui para voltar chegando aqui você encontra de volta o portal é bem na entrada ali onde a gente spawna e aí eu vou botar comilão para ir embora e aí a gente vai voltar lá onde a gente começou o vídeo vamos lá aperto o F então pessoal saindo aqui do outro lado aqui do portal a gente voltou o lugar que a gente tava no começo do vídeo e você pega aqui ó e você pega aqui a esquerda ó chegando aqui primeiramente você vai apertar letra C e vai desabilitar o seu glider do seu inventário do seu inventário ou seja da sua bag você aperta com o botão esquerdo do mouse e ele já tá oculto então você vem aqui aperta a letra F vem nessa opção aqui você vai craftar aqui e vem aqui ó no glider você vê o experimental é o que você já tinha então você vai vir aqui nesse aqui e começar a craftar olha aí ele começando a fazer aí aqui você vai tá evoluindo o seu glider tá aí você vem no segundo que você comprou e craftar também aí você vem no terceiro e último ultimate glider e craftar então galera fazendo isso você fecha aqui e o que é que eu vou fazer agora você vem e aperta a letra I que é do seu inventário e aqui está ele ó você vem joga ele joga ele na sua deixa eu ver na sua bag e já tá aqui ele ó aí é só você vir aqui pega ele e eu sempre deixo ele aqui no último e o próximo passo agora galera é testar as habilidades dele tá então vamos lá vou subir numa certa montanha aqui para poder mostrar você a vocês o que é que ele vai fazer então vamos então rapaziada já chegando aqui na montanha eu vou dar uma corrida aqui e vamos testar as habilidades uuuu olha aí o que ele faz primeiro aqui ele soltou uma rajada aqui de tiro deixa eu dar mais uma distância aqui segundo as flechadas terceiro olha isso galera como ficou muito bom aí uuuu vamos dar mais uma rajada aqui olha só uuuu então é isso galera espero que tenham gostado aí olha só bichão compartilha aí pra ajudar aí né na divulgação do vídeo então falou até o próximo vídeo e um abraço o 1 Limão Obrigado.